Música Você tá pronto ou idiota? Já correu o que eu falei? Você nem tava no campo, como é que você correu? Corri, eu corri, fui Você viu correr? Você viu correr? Não, correu não Não correu não, correu não, ela falou correu não E aí, vai correr não? Esse trouxa, mano, corre ao contrário ainda, velho Moleque burro Olha isso, mano, quem que corre ao contrário, mano? É normal o cara correr no sentido horário, velho Será que hoje ele me supera, mano? Corre Não, ninguém te supera não, na moral, você é o mais burro que existe, velho Olha lá Que idiota, mano O cara deu um soco na trave, velho Não sei, às vezes isso aí é pior, velho Fazer isso aí com o cara, velho Caralho, você tá ridículo com essa roupa, velho Já te falaram não, velho? Qual foi, meu irmão? Caralho, parece um idiota, velho Parece um... Porra, um pé de banana, velho Pé de bagulho Todo verde, velho Bagulho de verão, caralho Verão Parece um idiota pra mim, mas tá de boa, velho Moda verão, caralho Não, não, tá de boa, você tá bonito Pode crer O cara já cansou, velho Não, o cara cansou Já tá boa já? Ué, você que diz aí, velho O corpo é seu, tio? Tu já sabe quando tá quente, não sabe não? Tá aquecido já, então Não, já tá, já tá Já tá, já tá, então demorou Chega aí, pô Já tá, já tá, tio Chega aí Vamos sair aqui de frente aqui Que a polícia sempre dá uma passada ali, tá ligado? É, 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 é Só pra não ver nada Coisa de trouxa Caralho, velho Foi bom, foi bom? Corridinha, hein? Foi bom? Cansei, cansei, cansei Você tá ligado que pra entrar aqui Você tem que responder algumas perguntas, né? Tá ligado, tá ligado Tá ligado, né? Tá ligado Então vai a primeira pergunta pra você aí, irmão De boa? De boa, de boa Com o pé, dá pra pegar o kaki? Com o pé? Pegar o kaki com o pé? É, com o pé dá pra pegar o kaki com a boca aqui? O quê? Não, não, repete isso Não, não, não A pergunta é feita uma vez só E tu responde Com o pé dá pra pegar o kaki? É, caralho? Não, mano Com o pé não Porque se a gente usar a mão pra pegar E o kaki fica no pé de kaki, velho Ué, então se você for pegar o kaki E ele tá no pé Você não pega o kaki? Não, foi o que eu falei Eu vou pegar ele no pé do kaki, caralho Não, não Você falou que não Você falou que não Sua repórter foi não Não mete o doido, não Você falou que não, tio Porra, como que não pega, caralho? Vai deixar ficar podre? A parada é gostosa, mano Já comeu o kaki? Acabou aqui? Não, não, não Demorou, então Segunda pergunta pra você, então, irmão Você vai ficar rodeando aí, porra? Vai, soldado, idiota Vamos lá, vamos lá Segundinha pergunta pra você aí Matemática simples, fácil, tá ligado? Que eu sempre faço com o pessoal Entendeu? Já tá o porrete aí Vai ser raial na cabeça, tá ligado? É a pressão, é a pressão É a pressão Olha só, olha só, hein? Chegou o cara aqui pra você Falou assim, ó Quero comprar 10 mandioca Tá ligado? 10 mandioca É Só que você só tem troco pra 30 O que você vai fazer? O cara veio querendo comprar 10 mandioca Isso E eu tenho troco pra 30 Exato Tá, porra, agora você me bugou todo, velho Ué, 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 mano Ué, chica Ué, e você quer vender mandioca com o homem? Cara, o cara chegou aqui, né? Você tem troco pra 30 O que você faz, mano? Tá, porra Calma aí, mano Calma aí, então Pô, você é simples, mano Ué, mano Duas 10 mandioca pro cara Aí isso vai ficar Vai ficar 3 mil, tá ligado? Hã E E como eu tenho troco pra 30 Hã Vai sobrar 6 mil aí na minha mão de troco 6 mil? O que? 6 mil? E que que você tá falando, moleque? Não, troco pra 30, caralho Não, não é troco pra 30, não Eu falei O cara vai comprar 10 mandioca E você vai ter troco pra 30 Não Que isso? Mas não dá, não, velho Dá Não, não 2, 2 Já errou, já errou Já errou, já errou Não, não Dá, não Dá não Que isso aí machuca, eu acho Essa aqui é simples Fácil, clássica Tá ligado, velho E você pega No campo de futebol Olha só Você tá no campo de futebol aqui Você não tá aqui? Sim Tem 11 pra cada lado Uhum Se um cara faz gol Quantas pessoas comemoram? É O cara que fez o gol Obviamente, né? Hã 11 pessoas que comemoram, porra 11 pessoas comemoram? Não 11 11 que tá no campo Fora as pessoas que estão torcendo no estádio, né, velho Não, mas aí que tá Essa é uma pergunta de matemática Você não me deu números Quantas pessoas comemoram? É 11, cara Só isso? É, mano Beleza Então você já errou a terceira, mano Porque todo time tem um treinador Deixa de ser burro, porra Tem reserva Tem tudo, mano Porra, você é burro, cara Você não consegue pensar, velho Você acha que é o quê? Vai só 11? Não tem reserva? Não tem... Vai ficar 90 minutos todo mundo? Meu Deus do céu, mano 3 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Eu quero saber Você errou, você errou, velho Vambora Quarta, hein, mano Quarta, velho Quarta perguntinha é simples aqui Enem Enem Eu vou dar um gritão Que o bichinho vai ficar doido Ó, quer ver, ó Quanto que é Quanto que é 1 milhão Menos 39.758 Nossa Conta de diminutivo, tá ligado, velho? Calma aí, deixa eu pensar Calma aí, deixa eu pensar Não, a resposta é em 10 segundos 10 Não, não É muita pressão, velho 6 Não, não Pera, pera, pera 39.750 Isso Pera, um milhão, velho Um milhão, mano Só se você pegar um milhão Tirar 39.750 Dá quanto, velho? Ficar 961 Ficar 999 Errou, errou, errou Errou, é tempo Todo mundo tem tempo Todo mundo tem tempo Todo mundo tem tempo Última pergunta Falta uma Pra você conseguir bater o recorde Desse trouxa aqui, hein Ele errou toda já, hein, mano Que pariu Errou, 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 irmão Calma, calma Vamos embora, hein Agora é o seguinte Uma última perguntinha A última, mano Dá uma corridinha em volta Vai, vai Pra aquecer a cabeça Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Calma aí, mano Tem que pensar uma pergunta boa Por ser de ó, tá ligado? Fala bem fácil Só que ele vai errar Tá ligado? A cara do cavalo branco Mas ele acho que não é trouxa Nesse ponto Ah, do cavalo branco Ele vai acertar, mano Do cavalo branco, velho Pra terminar O chave de ouro Estamos no campo, correto? Estamos, estamos Então, vamos fazer a pergunta Que tem a ver com o campo Quantos campos universitários Tem no Brasil? Nossa Ah, velho Aí Já que Tem 10, velho 10? Não, não No Brasil, né? No Brasil, né? Ah, no Brasil Mas o que é campo universitário? Ué, você não sabe o que é não, velho Não Eu sei que é um campo Campo universitário É aqueles campinhos de universidade, né, não? Sim, sim, porra Caralho, mas aí Quando tem no Brasil, velho É, caralho Você não sabe disso não Todo mundo sabe Tem Eu até não sei, não Tem mil, velho 100 mil? É, porque é no Brasil inteiro, né? Então quantas universidades não devem ser por aí, velho? Caralho, 100 mil, mano? Não, mas 100 mil é muito, né, velho? Caralho, 100 mil, velho? Não, não 100 mil não, mano Não, ué, ué Já falou, você já falou, ué É porque eu fiz calcule errado Não, nada disso, nada disso, mano Tá ligado? A parada que você fez aí Você errou a 5, entendeu? Você errou a 5 Você foi um cara excelente aí Chegou no grupo seleto aí dos idiotas Tá ligado? Boa, boa Isso, caralho Tá com formiga, porra? É a boca, caralho É o seguinte, agora tem o segundo teste, tá ligado? O segundo teste aí que... Vai ter que trazer um carro ou uma moto pra cá Você tem 7 minutos 6, 59, 6,58 6,57 3,56 6,55 6,54 6,53 6,52 6,51 6, Watching 6,59 o seguinte, esse horário fica pouca gente no servidor, vocês estão vendo, né? Então eu tô tentando fazer alguma coisinha aqui, vou mostrar pra vocês, velho. Tá difícil, mano. Lá na cidade não tinha ninguém, velho. Pensei que ia alguém te ajudar. Mas é interessante o seu nível de burrice, né? Você vai descer pra roubar um carro e leva um carro, é isso? Vai amarrar uma corda pra trazer os dois depois? Pode dar carona pra ele, chefe? Tem carona, cada um com o seu problema. É que esse horário não tem muita gente, não, no servidor. É porque o pessoal, né, trabalha, outros estudam. Eu não sei se acontece isso frequentemente, né? Não sei se você sabe disso. O pessoal trabalha. Eu também, tô trabalhando, você tá vendo aí? Chega aqui na casinha. Tô cansado já, velho, na moral, velho. Trabalhando demais. Colado em mim, pô. Beleza, beleza. É isso aí. Então, seu carro não tem freio não, né? Cara, esse eu parei do nada desgraçado. Parei do nada? Pô, você tava um quilômetro atrás de mim, mano. É só desviar, velho. Eu acho que ela tá indo pra aí. O mais engraçado é que a fiorinha tá inteira e seu carro tá quebrado, velho. Não, é quebrou uma paragem, mas vai ter fisa. Caralho, velho. Bandido, 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 bandido. Cuidado aí, cuidado. Confuso, confuso, confuso. Fecha, fecha, fecha as entradas, fecha as entradas. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Passa, patrão, passa, patrão. Pedágio, é pedágio. Eu tô vindo, eu tô vindo, patrão. Pedágio, qualquer coisa é pedágio. Você vai passar, eu vou trancar a estrada ali. O que é isso, mano? Não tá dirigindo, não, porra. Como é que você tá fechando o cara, mano? Sobe sua mula. Esse fusca aí te quebra no pau, velho, que esse carro seu vai. Esse ferro que tá fazendo o fusca aí não quebra não, filho. Seu carro quebra. Porra, eu tô fechando o fusca. Tá fechando o fusca, mano. Você deixou ele passar, cara. Você não tinha passado, não tinha passado, não tinha passado. Você acha que esse fusca é rápido pra isso, velho? Abazou nada não, tio. Ah! Foi rodado pelo fusca! Puta que pariu que foi rodado pelo fusca, velho. Foi rodado... O que que é isso? Tô falando. O que que esse fusca tem, mano? O carro voou, velho. Já era, mano. Você foi humilhado, foi rodado por um fusca, velho. O fusca rodou seu carro, tio. O fusca, velho. Ó, vocês vão quebrar o carro aqui em cima. Vai dar ruim isso aí. Ó, o fusca fechando ali. Vai dar ruim isso aí. Caralho, que fusca rápido da porra, mano. A rapa que é o Fiorino, velho. Tô indo pro nosso atrás dele. Ah, ele tá aqui, mano. Ele tá aqui, eu tô falando. Olha aqui, ó. Eu vou atrás dessa porra, mano. Tá metendo louco, tio. Vou rodar essa porra, mano. Tá metendo louco, caralho. Pode ficar seguindo os outros? Vamos seguir agora, mano. E vai, tio. Freia, vai. Freia isso, freia. Eu vou te rodar, mano. Vou ficar me seguindo, tiozão. Cadê? Tá me seguindo, porra? Cadê aquela rodada já só pra... Já rodei ele só pra ele ficar esperto, tá ligado? Onde é que tá? Ele tá aqui. Ele tá aqui na rodovia aí em direção à cidade. Aqui pelo presídio, pelo presídio. Vem, vem, vem. O Fusca tá chegando perto do meu carro já, mano. Que que é isso, esse Fusca, velho? Tô falando, tô falando. Que porra de Fusca é esse, velho? É que nós aqui, ó. Tô passando no presídio. Tá no presídio, pode crer. Vem que lá... Tô... Mano, o cara tá vindo, velho. Aí tem que acabar com o cara, tá? Bora, 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 bora. Os moleques vão meter bala, tio. Os moleques vão meter bala, tá ligado? Agora eu vou encurralar ele. Eu vou encurralar ele, hein? Olha, é só pegar, tio. Agora sim. Mano, que Fusca é aquele, velho? O cara doido, mano. Me seguindo do nada, velho. Vou botar o cinto aqui, velho. Cássia, tá ruim. Ah, os caras metendo louco no cara, velho. Ah, porra. Ô, Braille, vamos quebrar o carro dele no chute. Mas vocês não estão sem arma? Ô, Braille, vai lá pegar a arma, Braille. Ah, vai pra casa do caralho que isso não é que puta caralho, velho. Não, bota na cara dele aí, velho. Tô achando que os caras estão armados, porra. Tá, porra, vai esse bando de trouxa, mano. Mano, meu carro é uma lesma, mano. Perto daquele Fusca. Que porra de Fusca é esse? Boa, boa. Quebrou a moto, boa. Caralho, velho. Agora vocês vão ter que matar, tio. E tá, porra, pegaram o cara lá, mano. É, eu te tranco o carro. Eita, porra. Eu te tranco o carro, eu te tranco. Os caras, os caras, os caras, os caras. Já era, tiozão, aí, ó. Vai pegar, irmão, vai pegar, tio. Vai pegar, irmão. Mata, mata, mata. Uma barra. Que outra! Ele trancou, ele trancou, ele trancou. Ele trancou, ele trancou. Meu Deus, mano. O carro quebrou, velho. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Tem muito cara dando tiro lá de cima de vocês, velho. Vai pegar aí, vai pegar aí, macho. O que é isso, mano? Na porra, velho? O que é civil? Só vaza. Nossa, civil vai dar ruim isso aqui ainda, velho. Eu tô olhando, tio, cara. Mano, tem uns carros lá de cima dando tiro, velho. Ah, porra, que tiroteio, velho. Do nada, velho. Calma, calma. Não dá ruim nada, tio. Não tem nada contra mim, não, mano. Eu tô de boa. Não sei nem quem é aqueles caras ali, velho. Não tem nada aqui de errado. Meu carro tá de boa. Tô tranquilão, mano. Os caras sabem onde me procurar, tio. Isso aquele cara lá do Fusca for civil já era. Que ele tomou uma bala na cabeça. Não tem que fazer nada, velho. Puta merda, que porra foi essa, velho? Mano, civil. Tinha cara em cima da ponte metendo bala. Eu não entendi nada, velho. É, velho. Mas aquele cara da ponte? Era policial da ponte? Não, eu acho que não, porque os caras lá, eu acho que ele tava passando caldo, tá ligado? E por isso que ele parou aquela hora ali. Porque os caras iam pegar lá em cima da ponte. Então a minha moto, a minha coisa tá fitada, então, hein? Pode ser, velho. Carai. Eu vou atrás desses caras. E aí eles deram o azar de ter uma civil lá, né? Olha, eu vou ter que envolver, moça, velho. Eu vou ter que dar um jeito de envolver a civil agora, velho. Puta que pariu. Meu Deus, mano. Oxi. Porra, é essa, velho? Calma, calma, guys. Eu vou ter que me envolver ali, velho. Porque tem uns carros aí que estavam metendo bala, tá ligado? E eu acho que é esse carro ali, ó. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas senão vai dar ruim pro meu lado ainda isso, velho. Porque eu tava de testemunha ali, tá ligado, velho? Eu tava vendo, velho. Calma, calma. O que eu vou ter que fazer? Calma. Eu sei, eu sei, eu sei. Calma, calma. Eu sou burro, não. Calma. E eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar outro carro. Botar outra roupa. Dá um jeito, tá ligado? Calma, calma. E olha o Fusca aí de novo. Mano, é impossível que seja aquele cara, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem como não. Não tem como não. Como? 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 O cara tá ali dentro. O Fusca. O quê? Olha, mano. Eu tô doido. Eu vi o Fusca que vocês meteram bala na cabeça do cara e o cara tá vivo ali andando de Fusca de novo. Ah, não, 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 não. Isso aqui, pai, eu vou mandar esse cara de novo. Pera aí. Não, não, não. Se eu ver... Não, 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 não. Aí não tem como não, velho. Aí, mano. Foi uma bala na cabeça, velho. Pô, a mão santa aqui é osso. Mão santa. Tô falando, mano. Alguém tá com pacto, velho. Eu tô falando. Calma aí. Calma aí, calma aí. O cara tava com a roupa... É... Roupa de... De... Azul? O cara que vocês meteram bala? Não, não, não. Não, era branca. Ih, caralho. Vocês pesquisaram o cara errado? Não, era esse Fusca aí mesmo. Porra, é dois Fusca igual, mano. Caralho, era o Fusca errado que os caras pegou, mano. Mano, vocês pegaram o Fusca errado, velho. Ou os dois tão juntos, tá ligado? Ou os dois tão juntos, tá ligado? Tá, mas sabe por quê? Que a gente mandou encosta e ele falou... Ai, não vou encostar merda nenhuma, não. Cadê tu, patrão? Pegando aqui, velho. Ah, esse carro aqui, porra. Tô falando que esse carro tá me seguindo. Tá doido, porra. Tá de crema. Tem nada aí dentro, não? Tem, não. Tem, não. Belo carro, belo carro, mano. Agora você faz o seguinte. Desmancha o carro. Vê o valor que vai dar. Depois você me dá um toque, tá ligado? E aí, assim que você me dá um toque, a gente dá um toque mais sinistro em você, velho. Pode que, velho. Ah, porra. Deixa eu ir lá, velho. Deixa eu trocar esse carro aqui, que a Civil já tá rodando pra caralho aqui, mano. Eu tô meia que eu te mancha, né? Vou lá vender algumas peças lá, velho, na loja. É, meu nome é o Junior, que foi um dos primeiros a ser contratado pelos... Entendi. Ah, tipo assim, você é meu funcionário e eu vou ser o empregado seu também. É isso que você tá falando? Negativo. Eu tô precisando oferecer um serviço, porra. Ah, foi você que o cara falou o negócio da segurança? Isso. Mas você tem uma equipe? Então, eu tenho uma equipe, no caso eu tenho uma empresa de segurança, né? A Chief Safety, que é a nova empresa de segurança. Mas você já tem segurança, já tem os caras da porta armada. Então, pra mim, eu tenho uns caras já, só que eu preciso saber os horários que o senhor vai precisar dos meus funcionários, entendeu? Pra poder estar atendendo os funcionários. Não, a segurança é quando funciona, né? Então, tipo assim, 24 horas, né? Exatamente, 24 horas. Exato. Dia de tarde e noite, que o senhor vai querer ter interesse, né? Exato, é o ciclo da vida, exato. Não, tem interesse na segurança só pelo transporte da peça já feita ou também da matéria? Não, tem que ter o local também. Tem que ter aqui e tem que ter lá na fábrica. Atualmente, a minha empresa, ela conta com seis pessoas trabalhando pra mim, seis funcionários. Que é uma empresa, ela é relativamente nova, né? Eu tenho ela tem dois dias. E aí, essas pessoas são altamente treinadas, ô chefe, altamente treinadas pela polícia militar, pela polícia civil. Eles têm inúmeros cursos de segurança, eles sabem fazer o trabalho com êxito. Entendi. Então, a sua base de pessoa que você tem é tudo policial, né? Não, não são policiais, nenhum deles. Nenhum? Não, não, eles são civis. Eles são civis com porte de armas e com a preparação militar, entendeu? Eles têm a preparação militar. Faz o seguinte, reúne o seu grupo, entendeu? Reúne o seu grupo e me apresenta a eles que a gente dá um jeito. A gente pode estar marcando o horário? Vou marcar, vou marcar, tipo, amanhã essa entrevista aí. Qual o melhor horário? À noite, umas oito horas que tal. Oito horas, tá bom então, amanhã é oito horas. Posso passar pra ele então o pagamento, né? Não, pode passar aqui, já que eu tô aqui mesmo. Ah tá, deixa eu só somar aqui. Trouxe do caralho, passa porra aí logo, tio. Tem que anunciar, vou tentar achar alguém ali pra fazer um anúncio na cidade aí. É que pra fazer um anúncio precisa ter um emprego na prefeitura, né? Não, 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 anúncio de carro. O cara vai passando com o carro aí e anunciando. Olha o lagarto, tá vendendo peças, essas porra aí, tá ligado? Promoção. Ah, sim, tem que pedir, chefe. Pague dois, leve um, tá ligado? Ah, tô ligado, tô ligado. Tem que ser umas coisas assim. Por que aquele cara tá entrando na nossa aula lá? Oxi. Não sei não, oxi. E os caras, é tudo folgado, patrão. Os caras entram com o carro aqui dentro, estacionando aí dentro. Entendi, entendi. É, isso aí vai ser coisa do gerente, entendeu? Acho que vai dar um jeito. Entendi. Aí, ó a roupa, ó a roupa, tio. Pô, eu sou todo chique, mano. Não tem como, tá ligado? O cara bate o olho e sabe que eu sou eu, velho. Sabe que a parada aqui é outro nível, mano. Fala aí, meu pão. Tá precisando de trabalho não, meu pão? É bom falar. Você é mudo? Faz sinal aí, tio. Sinal da vida louca. Sinal da vida louca. Não tô ouvindo, não. Aí, ó. Se eu subir, eu consigo. Agora eu ouvi tu, não. Ih, ó. Abre a boca assim, ó. Ah, lá, 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 lá. A mão, tio. Ah, tô entendo louco, cara. Ele sabe, ele sabe do que eu quero falar. Vai lá dentro lá, ó. O cara de cabelo vermelho lá. Pode ir lá dentro. Pode ir lá. Sim, sim. Vai lá dentro lá. Agora eu tô te ouvindo. Pode ir lá. Só vai lá, ó. Tá precisando de trabalho? Só dá uma olhada lá que eu já vou voltar aqui. Dá uma olhada lá Já volta aqui rapidinho Vai lá, pode ir lá esperar eu lá Espere eu lá Aham Tô ouvindo porra nenhuma, porra Você tá metendo louco, porra Essa trouxa, velho Vai, fica lá esperando lá, caralho Gostei do Jetta, hein, irmão Parece o seu, porra Trouxa do caralho Essa foi a piada mais bonita Que eu escutei hoje Boa, boa piada, piada Caralho Você é o dono daqui, amigão? Todo mundo é dono, senhor Tá precisando de alguma coisa, hein? Não, tava só observando o seu carro, assim Que é parecido com o meu Pra gente... Parece que você tava me seguindo, porra Tá de boa Então, foi isso mesmo Entendi, entendi Mas não era por nada, não Era só porque, sei lá Eu gosto de Jetta, entendeu? Achei bonito Entendi, entendi Eu não gosto muito, não Me deram de presente o Jetta Aí sim, hein Eu tive que comprar Gastei pra caramba, já Sim, sim, sim Pode crer, mano Dá um tempinho aí, né, botei Beleza Trouxa do caralho Vai meter o louco na casa do caralho, tio Tá pegando info, hein, mano Vou mandar te passar, tio Ó Tem um Jetta Preta aí, mano Jetta Preta na praça aí Dando nota Dá investigada quem é esse cara aí, mano O cara tem um bigodinho Tá pegado? E o bando de trouxa do caralho? Uhum, uhum, uhum Vamos lá pra rua aí Vê quem é essa porra aí O cara tá metendo louco lá Me seguindo aí Jetta Preta Vou lá, vou lá Ah, tem duas assinhas Eu tô os caralho Dá um sacode Dá um sacode Esse dinheiro aqui do caralho Eu vou deixar onde, velho? Anunciado no Twitter que estão contratando, mano Contratando? Mas você leu direitinho? Pra quê? Oi? Você leu direitinho o anúncio? Ah, li, mano Então O que que tava escrito? Ah, eu vi Eu vi que tava contratando, tu ligado? Tá, mano O que que tá escrito, mano? Tava contratando e aí, porra? Eu tô contratando Um cara Um carro de som Pra anunciar Uma vinheta aqui da loja, entendeu? Ah, pô Ó, ó Eu tenho um Ah, pode falar O triado O triado É bom, mano Cadê? Como é que você vai fazer isso aí, então? Oxi Com a boca, né? Ah, puta que pariu Então eu coloco ali na caixa de som lá, tá ligado? Faço assim eu com minha própria voz Depois passo pro pendrive E coloco ali na caixa de som ali do carro Então como é que ficaria? Vamo lá Vamo ver como é que você faria essa vinheta Tá, vamo lá Eu colocaria assim, tá ligado? Bola Gato Auto Peças Está vendendo os melhores produtos do seu carro E se está precisando de uma tonagem Vá comprar as peças lá Melhores preços e melhores atendentes do mercado As peças originais importadas de qualidade 100% duráveis É isso aí, cara Aí sim, mano Aí você mandou Aí sim, mano Mandou bem Faz o seguinte Grava certinho Bota aquela cançãozinha no final Entendeu? Aham Faz isso daí e volta aqui Tá ligado? Me mostra Você consegue fazer isso? Possigo Possigo Não demorou Aí você vai trazer o seu carro E eu quero ver na caixa de som do carro Tá ligado? Altão Fechou No talo, né? No talo, no talo Eu vou estar aqui te esperando Fechou Espece de mim não, hein? Não, você que tem que chegar aqui Chegou aqui Você vai estar aqui Eu tô aqui Tá demorou? Fechou Vou chegar aí Demorou, demorou Vai lá Caralho, mano Não tem o que fazer, galera Mas a mão de obra dessa cidade aqui É de trouxa Tá ligado, velho Então, mano O kit vem, vem, velho Vai ter que ser aquela porra ali mesmo, velho Caralho, velho Cada idiota Olha a fila, mano Faça o dinheiro, porra Aí, caralho Você vai levar no saco? É, isso aí Saca que é grande Saca que é grande, velho Tem porra nenhuma aí Sou trouxa do caralho Não é saco de padaria, não, né, velho É, não Saca que é grande É, sim Não, pô, não é bingo não, caralho É 2,500 mesmo Não, descontozinho, pai O que que é? Descontozinho 2,459 Ah, aí quebra Ué, mano Tô dando descontinho de 39 reais 38, 41 Vai, dois Não dá, não dá Até que você vai nomear 2,500, pai Já subiu de novo Já, então, já Já, já, já Bruxa do caralho Ué, cadê o cara, mano? Vai pegar, não? Fui embora Porra, é bicho trouxa, velho Achei que ele ia pegar a tinta Aqui eu tô vendo que é um agiota, mano Pra ter um carro de idiota desse é ele, velho Pegar no carro, aí, velho É, é um carro, né? Caralho, velho Dá nem pra falar Você tá no céu, porra Caralho, como é que sobe esse carro seu, velho? Tá, porra Caralho, aí sim, velho Dá pra segurar aqui? Você vai se matar aí, velho Dá pra segurar aqui, não? Devagar, devagar Ô, ô, ô Meu Deus Porra Que isso, velho Deixa eu sair dessa porra desse carro gigante, velho Caralho, velho Bonito o carro, hein? Tem pouco amortecedor, ele Pouquinho, pouquinho Caralho, velho O tamanho dessa porra desse Do meu tamanho, velho Dá dois de mim? Que isso, velho Passa por cima, passa por cima Passa por cima, passa por cima Passa por cima Aê, passa Tá porra, velho Vai matar, vai matar Sai daí, burra Caralho, velho A roda é maior que você, você tem que sair Puta que pariu, mano Meu Deus, olha como é que ficou seu carro, velho Olha esse carro, velho Ah, não Meu carro não vim, velho Caralho, velho O cara fugiu E aí atrás, hein, velho Caralho Caralho, amassou, velho Caralho, velho Você tá bem Tava tirando onda com o carro aí Olha lá Pago 5 mil agora nesse carro, velho 5 mil Eu acabei de consertar meu carro, mano 5 mil agora eu pago no carro, velho Acertei, mecânico Olha aí, olha aí Ele tem que pagar, ele tem que pagar Ele tem que pagar Ainda bem que eu dei um chutão no carro dele Ela tá querendo dar um soco na roda Ai, 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 velho Meu Deus, sai daí, sai daí Meu pai do céu Eita o carro Meu pai do céu, velho Que isso, mano Aí quebrou, tio Caralho, mano Eu quero que esse dano Eu vou passar daqui, velho Então aí me quebra Eu pego minha moto E ele passa por cima, velho 500 contos Tá querendo 500 contos? 500 contos Não, já baixou Era 5 mil Agora era 500 contos Cadê esse trouxa aí? É o mais engraçado Que os cafés não entornou, né O cafézinho interior É, velho O café tá lá, velho Caralho Boa, boa, boa Caralho, o jeito É um carro Não, bato roda Não precisa que tenha duas, porra O carro também tá meio feio Eu tenho que trocar Feio, porra? Caralho, você não tem estilo não, velho Tem, porra Como os caras se batendo aí, velho Quanta comida? Carro de taxista Quanta comida? Quanta corrida, porra Ah Eu tô pegando 380 na reta Isso aqui Caralho, eu quero saber Eu vou dar não Quanta corrida pra fazer Daqui é dela na bicicleta Ah, caralho Tu acha que é táxi O trouxa do caralho Passar por cima, hein Bola, gato, auto, peças Temos de tudo Desde a motor A turbo Rodas Venha garantir já Seu produto de alta qualidade Importado diretamente Dos Estados Unidos Melhores produtos Já adquiridos no mercado Preços acessíveis Para qualquer Garanta já Seu produto Antes que acabe Venha Contate um vendedor E garanta já Bola, gato, auto, peças Melhores preços da região Caralho Aí sim Da hora Você consegue deixar mais alto? Acho que dá Acho que dá Mais alto que isso? É, caralho Aí eu vou ter que mexer aqui Porra, como é que o cara vai ouvir? Você tá baixo perto de mim, mano Vai lá, vai lá Pode usar o computador ali Usa ali o computador ali Do açaí Pode usar ali? Pode ir lá, pode ir lá Fechou Cuidado Vai entrar em site por não Então como é que tá a edição aí? Tá ficando boa a edição? Mano, tô aumentando aqui umas 15 mil, velho Demorou, demorou Patrão, desculpa atrapalhar O rapaz, ele fez uma coisa de 3 kits Eu vou ter que levar lá pra ele, tá bom? Pode ir O rapaz fez o pagamento ali? Isso, ele fez o pagamento Eu vou levar os 3 kits E aí ele vai fazer o pagamento depois dos nitros Que ele recomendou, 50 nitros Correto, correto Pode usar Porra, tem um idiota perto de mim, mano E aí, tio? Porra O que tá aqui, caralho? Tá me tirando, né, mano? Tem algum idiota aqui, velho Tá dentro da sala, mano? Lá em cima? Não conseguiu eu pegar ela pra lá no baú, velho Porra, na moral, eu vou ficar puto, velho O arrombado que tá aqui em cima, mano Deixa eu ver Olha lá, que é um trouxa, mano Trouxa tava bem aqui em cima, mano Fala aí, fala aí Tá querendo foder, mas tá de boa O que é a parada? Não, não é que eu não consigo acessar o baú lá embaixo, não Parece que ele sabe só digital, tá ligado? Seu sangue É, sei lá, é porque ele sente seu sangue e não quer deixar, não Tá de boa Ah, entendi Dá o papo, dá o papo Que papo? Ah, pra você que você tá aqui e fala alguma coisa, caralho Calma aí, eu tenho que atender os caras ali, velho Calma aí, só um segundo, tá cheio, velho Ah, que pariu, só atrasando esse trouxa, velho Opa, demora aí, bola gata, agradece Aqui, tá aqui o seu proveito Trouxa, vou te mandar aqui o dinheiro Se pôr, se pôr, faz uns 10, mano Tá querendo 10? Não, não, não Valeu, valeu Bola gata, agradece Valeu Cuidado cair aí O cara tirou a parte de trás do carro dele, olha lá Caralho, achei que... Aí, ó Que isso, mano O que o cara fez aqui, velho Como é que ele conseguiu essa proeza de capotar o carro? Não sou eu, eu não sei nada aqui, não Que que é isso? Nossa, mano, deixa eu ver aqui, ô O que aconteceu ali, mano? Que você capotou o carro Nossa lombada aqui Lombada? Começando mais um vídeo com vocês, sexta-feira aí, guys Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai dar ruim, velho Já vai dar ruim, já Já deixa o like Meu Deus do céu, mano Deita aí, pô O cara passou aqui do nada, mano Capotou o carro, velho Olha aí, quebrou meu chão aqui Vai apagar, vai pra cá, tio Vai pra cá Quero saber não, mano Bota susto nisso Então, irmão Mas como é que vai ficar ali? Você quebrou o chão do meu... Do meu estabelecimento? Eu bruçava Você trincou lá o chão, ó É de quem esse carro aqui? É dele aí, ó Ele falou que tava fugindo Não sei porquê Ele capotou o carro aí Não sei o que que é, não, doutor Chamaram o mecânico já? Não, não Não sei o que que aconteceu Mas aí, ô cidadão Como é que a gente vai fazer? Tem seguro? Porque quebrou ali, ó Tem seguro Tem seguro, né? Entendi, entendi E como é que a gente vai acionar esse seguro aí Pra pagar isso aí? Vai dar seu preço Fala seu preço Qualquer coisa eu aciono o seguro Entendi, entendi Esse chão aqui Você acha que é quanto? Mais ou menos É que eu não fui eu que botei esse piso Esse chão aqui é a prefeitura, mano Não, não Isso aqui é meu estabelecimento Oi? Isso aqui é meu, mano Isso aqui é meu Eu paguei fazer isso aí Sim, mas aqui, essa parte aqui, ó Não, é meu ainda Tá aqui na calçada Tá na calçada, ó É meu aqui ainda, mano Isso aí vai custar pra você 450 reais, velho Pra que você tá 50? 450 Tá, pega Ué, mano É piso, mão de obra Que eu vou ter que pagar o cara pra colocar Não vai ser eu, né? Tá bom Passei sua conta Tem Tem coisa lá dentro Entra lá Tem um caixinha lá Parece trouxa, caralho Tem, tem Tranquilo Chão mecânica aí Que eles tiram o carro daí Não sei qual, mas tira Trouxa do caralho Passa esse dinheiro aí, não É o quê? De alguma forma eles vão tirar Sim, de algum jeito tira Ah, é Bom trabalho pro senhor Vai dar prejuízo lá na casa do caralho Seu trouxa do caralho Vambora, galera Vambora Como eu falei no vídeo anterior A gente vai dar tunada nesse carro aqui Tá ligado? Vou pegar as peças Tudo ali, mano Vou deixar essa Hilux De um jeito muito top, mano Pra combinar com nós Tá ligado, véi? Boa Tá metendo louco, caralho Quer vir aqui que eu vou contratar um cara? Vai embora, tio Da meu lugar, tio Vambora Vambora Já dei a dica, mano Vamos lá, mano Eu vou deixar esse carro De um jeito muito top, véi Deixa os caras trabalhando aí, mano Sou trouxa Vai capotar na cara do caralho Vambora Ai, ai, mano Vamos esperar aqui Aqui tem polícia, né? Seu trouxa Fica me olhando mesmo Fica me olhando Posso comprar sua viatura Se eu falar com alguém Ele pega sua viatura Seu trouxa Eu tive que voltar, guys Eu tive que pegar umas peças ali de novo Caralho, véi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Que tá precisando de ajuda aqui, né? Tá precisando de alguma ajuda aí? Alguma ajuda aí? Não tem problema? Já foi atendido já, doutor Muito obrigado Correto, correto Tá sendo bem atendida, hein, moça? Deu lado Cheguei Tá sendo bem atendida? Vai ficar aí, eu... Obrigado Fico dentro de um carro Fumaça aí de protidão Ah, mulher autona ali, véi Que tamanco ali, tio Sai doido, né? Vou lá, guys Vou lá dar equipada no meu carro aqui Tá ligado, véi? Os caras tão tudo aí me vigiando, mano Fizeram merda E eu vou ter que dar equipada nesse carro Belo carro aí, Lourinho Belo carro Vai onde? Eu vou ali equipar o carro Vai lá Vai lá Vou lá, tô na rapidão, ó Caralho, não tem pistola aí, mano? Já acabaram com tudo? Não, não tem bala Tem a munição, você lembra Que eu falei pra não comprar Só que tá caro pra caralho? Meu Deus Só tem que comprar Bacana comprar pistola, né? Bora lá na mecânica lá Fizeram merda? Os caras conseguiram fitar meu carro Com alguma coisa Eu não sei o que que é ainda, mano Então eu vou lá dar uma mexida nesse carro E tirar essa parada, tá ligado? Ih, não, é meme Vou dar uma mexida na Hilux lá Fala, doutor Tem como dar uma mexida no carro, hein, doutor? Dá, rapaz Se tiver as peças, ele assim TRC, seu trouxa do caralho Não tem peça não Sou dono das peças Eu sou o cabaço do caralho Prazer, prazer aí, irmão Dono do mundo Dá um papo Dono do mundo? Caralho Cheirosinho, cheirosinho Qualquer coisa aí Sou cheirosinho Só faltou o cheiro bom, né? Mas tudo certo Brincadeira, brincadeira Charmosinho aí Como é que é? Eu tenho que te passar as peças? Você já vai mexendo? Como é que é o negócio? Passar as peças, pô E quanto que você vai cobrar Pra colocar essas peças no carro? Nada, pô Nada? Só instalar Aham Ué, você faz de graça o negócio? Aqui pra instalar É dois cabos, entendeu? Eu deixo quase caindo Tá de boa, tá de boa Que nem a turbina Cheiro aqui de passar as peças Jornalista, irmão? Você é jornalista, irmão? Tá quase colado aqui, pô Caralho, gostou de nós, irmão Dá licença Pô, se passar a parar pro cara aqui, irmão Parece que é trouxa, caralho Aê, tudo na sua mão aí, ó Dá um jeito aí no carro, hein Falar que o bicho fica doido Com esse cara Com esses equipamentos aí, hein Isso é raro, rapaz? Vamos ver Deixa eu ver Aí é com você É com você Dá uma olhada aí Vamos ver, tenta mais Vamos ver, vamos ver aqui, galera Vamos dar equipada Nessa Hilux aqui, mano Deixa o bichinho do naipe, né, mano Eu acho que a gente já tem uma casa, hein, mano O cara é um construtor, tá ligado? De 10.0, mano Aquele trouxa que tá vindo ali, ó Acho que ele conseguiu a casa pra nós, hein, mano Vamos ver, vamos ver, mano Daqui a pouco eu vou dar uma olhada, velho Então vai tomar aqui O que é que é, irmão? Só pra você, bom dia Ah, toma Isso aqui ele tinha tomado Eu tomado um zelo, velho Dá um retorno, esse trouxa, mano Chama lá, então Chama lá Quer o telefone? Chama o quê, irmão? Mete a mão É obra aí, velho Tô com pressa O problema é seu Ai, 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 mano Tem que demitir esse cara, hein Não conhece não, porra Charmosinho aqui, porra Dono da Da empresa lá em cima, caralho Suspensão lá Mais baixa, hein? Exatamente, exatamente Charmosinho Charmosinho Charmosinho, não sei onde Ô, deixa o vidro escuro aí Que eu quero que ninguém me veja, não Entendeu? É Tranquilo Aê, aê Que cor você quer pintar nela? Se possível Bota um verde cana Verde cana? É Não quero que chamar muita atenção, não Tranquilo Ó, essa branca ficou massa, hein, velho É Dá pra colocar Não é por nada, não Essa branca ficou top, hein Tá tranquilo Essa branca ficou massa Essa branca ficou maneira Ficava mesmo Certeza 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 Vai, seu trouxa do caralho Tô com pressa, mano Tem dinheiro Dinheiro pra ganhar Tem pouco dinheiro, tá ligado, guys? O dinheiro não tá entrando muito ainda Tô com 6 milhões e 400 mil Tá parecendo a geladeira gigante, velho Que que é? Tá parecendo a geladeira gigante, pô Tá de brincadeira, pô Isso aqui é carro, mano Tem, olha aí, ó Caraca Cadê? Cadê os rodas? Cadê os rodão? Aí, ó Tem só quase 200 rodas aqui pra você escolher 200? É, quase 200 Caralho, velho Mas aí, a Hilux com a maior roda de BMW vai ficar top, hein Então é isso aí, então Ficou de graça Calma aí, deixa eu fazer a matemática da conta Que conta? Se for que for de graça 2,700, pô 2,700 Deixa eu ver se tem na mão Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, veio um trouxa aqui, enviou o dinheiro Chegou, chegou Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Cara, essa calça só caiu na cândida, mano Que canja o quê, tio? Bora Carnaval, carnaval Carnaval Aê, guys, equipamos o carrão, hein, mano Equipamos o carrão ali Aquele cara tá fitando, hein, mano É o mesmo cara, velho Vocês não vão entender Foi numa live É o que que é? É isso Tu vai comprar o bagulho ou vai ficar mendigando O que que é? Tu vai comprar o bagulho ou vai ficar mendigando o dinheiro? Ué, depende do valor, tio, vamos lá ver o negócio Ah, o bagulho é caro, mano O caralho, caralho, não tem dinheiro não Se o senhor puder fazer isso, eu também te olho, caralho O que que é a mulher ali? Sabe quem é? Nunca nem vi, mano É, eu também nunca vi, não Ele tá metendo louco, hein O cara ali tava me seguindo com a porra de um Jetta Aí do nada veio essa mina aí Vai rodar, hein, vai rodar, hein Oxi, agora, mano Se continuar, se eu ver que tá seguindo, já era, tio Ela vai ficar esperto já, mano Aqui não tem essa não, mano Ficou bonita a bichinha, hein, velho E qual que ela continuou um pouco lerna ainda, hein, velho Caralho É nesse lugar aí que é a casa? É, aí Tá barato, né Casa é barato Vem comprar igual com o... Empresa não, velho Vem, não Empreideira é caro, velho Empreideira, empreideira, caralho Mas esse bicho vem com facada de novo, eu vou ficar puto, velho É uma casa, guys Vamos pegar a casa, mano Eu falei que ia pegar a casinha nova, mano Caralho, velho Ela tá um pouco mais barata do que essas casas aí de cima, entendeu? Não, 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 não Não tem com essa não, velho Mais barato que uma empresa, certeza Caceta, velho Nada, eu, hein, mano Calma aí, tio Você deve ter feito a mansão, então, pra ficar isso aí, mano Eu falei que essa casa aí foi o debreche, pô Ah, então tá aí, roupa, então Essa daqui? Não é essa casa aí, pô Nossa, mano Você fala pra mim que essa casa tá... Porra, mano Mais do que a empresa? Não, não é mais do que a empresa, não, pô Ah, tá Caralho, casa não Não é feia na casa, tá? Não, a casa é bonita, pô Tá doida, né? Porra Deixa eu ver aqui, mano Tem que chegar mais pra frente pra esse troço aqui Tá tranquilo, senão eu vou bater Pô, faltou quase três braços aqui ainda, velho Vai fechar Vai fechar não? Acho que não, né? Calma aí Vai, quando a gente entrar vai fechar Acho que não, porque tá muito pra coisa ainda Calma aí, deixa eu fechar mais um pouquinho Caralho, tem chave, guys A casa, velho, ó Aí, mano Agora sim Deixa eu dar uma olhadinha na casa aqui Deixa eu dar uma entrada aí Abre aí Vamos dar uma olhada na casa, mano Tem que ter uma casa de responsa, né, velho Cadê? Olha aí, mano Rapaz, casinha bonita, hein, mano Ó Tem geladeira Planejado Tem gás encanado aqui, pô Gás encanado e tudo? É, gás encanado no fogo Deixa eu dar uma olhada aqui em cima Bom, mesmo arquiteto daquela casa lá que dá pra roubar, mano Essa aqui não dá pra roubar, não, tio Gás encanado no fogo Deixa eu ver aqui Ó, o quartinho, mano O quartinho da casa Tá aí, mano Bonita a casa aqui, mano Mano, você deve me ver com a facada de novo, velho Não dá, não, tio Facada não, irmão Facada é muita grana, tio Deixa eu ver aqui, pá Roupa Banheira aí, ó Dá pra tomar banho na banheira Ô, louco Uma banheirinha Ó, casinha top, hein, mano Vou ouvir pra vocês não, hein, velho Ah, opa Essa casa é massa aqui, hein Ó É, pô Caralho Toca DVD, mano Tá me tirando DVD, né Boa, boa Realmente você tem uma empresa de falsificação, né, velho Tem Aqui, a logo aqui, ó Do açaí, ó Que tava lá no monitor É, então, mas esse é o Xinglang lá, pô É o Xinglang, né Safado pra caralho Mete o QI e põe o porra nenhuma, velho É, mano, e a área lá fora? Como é que é a área? Só esse quadro do Ayrton Senna O que que é? Só esse quadro do Ayrton Senna aqui Já vale a casa, já, pô Ah, sim Mas vai saber que é Xinglang também Não, o quadro é original, pô Pode chamar o Dirito aí Original porra nenhuma, seu trouxa Pô, aí sim, hein Piscininha, churrasco Caralhos É, pô, aí Até tá churrasqueira, caramba Deixa eu ver aqui, mano Eita Top, hein Gostei da casinha, mano Qual é a facada? Qual é a facada? Não, mano Pra você, mano Que é Hã? Que é cliente, assíduo aí, velho Hã? Qualquer 2 milhão paga, pô Hahahaha Que isso, pô? Fica me molhando ainda Me tem que empurrar, velho Tá bebendo, caramba Porra, 2 milhão, mano Caralho, velho Você é o cara rico, pô Porra, tudo é 2 milhão pra você, pô? Ah, é daí pra cima, né Tá que pariu, velho Dá aí a outra em outra casa Mas você não tem dinheiro pra ela agora, não, pô Ah, então Tá pronto, pô Porra, 2 milhão Deixa eu olhar a frente da casa lá Não quero que nenhum safado Entra na minha casa, entendeu? Deixa eu ver aqui atrás O que que tem? Muro alto Não dá pra subir Deixa eu estar olhando aqui Deixa eu ver se dá pra alguém subir Nesses muros aqui Deixa eu dar uma olhada Bem cercada aqui a casa Ih Tá metendo louco aqui, hein, mano Dá pra subir, não Dá pra subir, não Entendi Antivando, né Pode crer Segurança aí, mano Foi caro esses vidros aí, mano Tá que pariu 2 milhão, mano É, pô, não Mas eu acredito que sua parte da empresa Ela só dessa semana de lucro aqui Já paga essa casa aí, pô Então, eu já consigo pagar sua parte lá, tá ligado? Ah, pode crer Pode crer então Mas aí que tá, né? Ah Você sabe do que lucrou 50, filho Calma É, então A gente vai negociar ainda pra comprar esse restante aí, filho Calma Então, mano Só que aí vai valorizar a empresa, você sabe disso Nada, nada disso Então vou desvalorizar Calma Eu tenho que comprar tudo Essa porra Com esse 51, mano Que desgrama, velho Achei que ele nem vai se atacar nessa, não, velho É que você não tem bala na agulha, mas Qualquer dia eu te mostro na minha casa aí Não, tá de boa Porra 2 milhões na casa, velho Que idiota é você que só quer pegar coisa à vista, porra Não, então É isso que eu tô falando Eu tô parceiro na T Agora não tô cobrando juros, porra Caralho, velho Você quer tudo à vista, mano Calma aí Porra, velho Dá pra fazer Parcela, mas aí vai ter juros dessa vez, né, mano Porra Entendi, entendi Tá, tá Dá uma entrada de uma milha E aí fica Em vez de parcela Você sabe falar uma milha só, porra Não sabe É, porra Tudo é 2 milhões Tem que entrar em entrada de uma milha Porra, velho Eu tô em entrada de uma milha E aí Parcela o restante De novo Aí em vez de pagar 200 Pagado 400 5 de 400 É, então Mas aí que tá, né Hum É, esses 5 de 400 Aí vai virar no mínimo 6 de 400 Por que? É, porque é juros, porra Que isso, porra Caralho, velho Você for no banco lá, mano Vai cobrar mais juros que eu ainda, porra Tá na mão Que isso, mano 6 de 400, velho Tá, tá 6 de 400, vai 6 de 400 Puta que pariu, velho E aí depois quando você Acabar de pagar isso aqui Eu te ofereço outra, pô Vai oferecer o caralho Fica a sua classe aí mesmo Caramba, mano Essa casa aqui você vai ter que vender ela, pô Vou vender porra nenhuma Chegou aí Deixa eu ver aqui Porra, 1 milhão, velho Caralho É, chegou, chegou Tá Aí mês que vem É a primeira parcela de 400, né Exatamente Demorou, demorou, demorou Cadê? Passa a chave aí Passa logo Trouxa do caralho Porra, velho Além de dividir dinheiro com esse trouxo Ainda tem que Nossa, mano Eu tinha Nossa, eu tenho que ver depois Certinho Acho que eu lucrei quase uns 3, velho Desses 3 1,4 é dele 1,4 é dele, né Tudo meu não, filho Vocês acham que é tudo meu, né Passa aí Passa aí Agora, agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui, guys Agora sim, ó Agora sim, mano Entrando na minha casa, pá Tranquilo Deixa eu fechar aqui a casa Que depois a gente volta pra ver melhor, velho Eu tenho que comprar toda a parte dele, mano Eu tenho que juntar dinheiro, velho Pra comprar tudo dele, velho Cai todo o lucro fica pra mim Ah, a garagezinha aí, ó Ah, sim, sim A garagezinha de boa Tranquilo Vambora lá Descer lá Vambora, galera Vou dar um cortezinho aqui e já volto Tô ficando pobre já de novo, mano Olha só Agora que eu vi, mano Ah, construiu aqui um estacionamento, velho Olha só Até que enfim, mano Botaram um estacionamentozinho aqui, pá Aí, mano Agora tá ficando bom aqui Negócio, hein Que isso Agora os caras vão botar o carro tudo aqui em cima Aqui, velho Quem tá me ligando, mano Que porra é essa, velho Alguém tá me mandando mensagem aqui Mano, alguém tá me mandando mensagem e mandando esse local aqui Vamos ver quem é esse idiota aqui, velho Olha aquela bota ali, ó Quem é esse moleque aqui, velho Que que é, carai? Fala aí, papai Meu Deus do céu, velho Que mamado trouxa do carai Que que é? Tá, morreu? Voltou? Que que é? Não, pô Vim fazer uma visita pra vocês, pô Ah, tá Pode crer, pode crer Meu pai Pai é o carai Tem que trouxa não, tio É E aí, como é que tá aí na vida aí, pô? Esse cabelinho seu aí de trouxa Tá, tá tranquilo Trouxa o carai, pô Isso aqui é cabelo de gente que tem grana, tá ligado, tio? Ah, tem grana Que você tá humana Que você tá tão bonitinho assim É, tio Tem uma lojinha ali em cima de peça agora de carro, carai Nossa, eu tô na carro agora Tem que ir lá comprar peça na minha loja, tio Onde fica essa parada? Ali em cima ali Só vem Não, mas calma aí, carai Você não pode ir Tá ligado assim, não Não, vem, chega lá Finge que nem conhece, porra Já é, vai lá Não vem Ele pode ligar nada não Fica isso Trouxa do carai É um mamador aí, ó Do nada apareceu Ué Ué Vira pra um lado e vai pro outro Ah, tá Ele fingiu que não Ah, ah Moleque burro do carai Falei que é lá na frente Nem é aqui não Mano, tá cheio de gente aqui fazendo entrevista, véi Não quero tu contratar isso tudo não, véi Não precisa não, mano Deixar encostado ali, ó Ó, o cara é burro, mano Tem estacionamento do lado ali, ó Sua animal Cara, ele vai estacionar lá do outro lado, tio Ô, estacionamento lá do outro lado, lá Moleque Fala aí, como é que tá vendo aí? Ô, tá indo bem, patrão Eu já tenho uma grana pra te passar Isso aqui, agora? Pode passar, pode passar Pode passar Quer que eu pegue o dinheiro ali? Não, passa aí pra conta dois aí Fala aí, pai Alguma peça aí na Bola Gata? Tô, tô Tem que dar as peças aí Depende do que você tá querendo Tá querendo o quê? Isso aí, idiota É o quê? De tudo De tudo? De tudo? Kit completo Sem o nitro Tá 62,700 Hum? É, mano Tá querendo de tudo Aquela famosa empresa te dá garantia Na hora que você volta Produto danificado E não te dá o reembolso Não, não Aqui tudo Tudo é coisa, pô Porra, eu sei que é dinheirão, véi O cara passou 11 mil, véi O dano não tapa na sua cabeça, ô trouxa Cadê os produtos aí? Mostra aí, mostra aí Mostra aí, mostra aí Mostra pro cara aí Mostra pro cara aí o produto aí Cadê outro produto? Trouxa do carai Mano, eu vou trocar meu cabelo, véi Não tem como O que é esse cara aqui, véi? Ô, irmão Espera ali fora, ali, irmão Porra Deitado na cara do carai, carai Porra Parece trouxa Que cabelo é esse aí, pô Onde é que tu fez isso aí? Porra, o cabelo, carai O cabelo fica na cabeça Tem graça Saralha e bacadinha, marreta Onde é que tu fez esse cabelo aí? Marreta, não sou a cara, seu trouxa do carai O que que é? Tu cortou? Não, não Mas se eu cortasse, como é que ia ficar grande? Ah, mas tem que fazer Tem que mandar esse penteado aí, não tem? É o que, mole? Aqui atrás Aqui atrás tá cortadinho Tem que cortar, pô Onde é que tu cortou? O que que você tá falando, cara? O que que é, véi? O que que você tá falando? Não tô entendendo nada Moleque burro, véi Carai, véi Olha esse trouxa E aí, gostou aí das peças aí? Tomei duro, pô Tomei duro agora Tá duro, pode crer, pode crer Ô, cadê? Ô, vou dar uma saída rapidinho Daqui a pouco eu volto aí Pode deixar, patrão Qualquer coisa, manda o cara dar um toque no celular Vambora, vambora, guys Vou ter que tirar essa roupa Vou ter que tirar esse cabelo tudo, véi Vou tirar isso tudo aí Que eu não quero que ninguém fica me vendo mais, não, véi Já era Já tá tudo organizado certinho aqui Tá de boa Quem tá na favela? Quem tá na favela com essa cara de cachorro idiota aí? Ah, ainda tem Um amigo aqui Não, parceiro Parceiro, né? Depois atropelaram, sabe por que, tiozão Magulho e pega Carai, véi Tá arranhando tudo aqui, véi Tá arranhando, hein, véi Olha os caras achando que é alguma coisa Tomou uma atropela aí Vai, trouxa do carai Carro de idiota Olha isso Só porque abre pra cima o negócio Quanto você pagou nisso aí? 50 reais? Puta que pariu, véi Era melhor um golzinho quadrado Que essa aposta aí Carro de idiota, mano Vambora, guys Vamos ver se a gente vai fazer alguma coisa aqui na favela Já mudei o cabelo Já não tô com o mesmo cabelo, tá ligado? Que carro de idiota, mano Na moral, véi Só porque ele abre e fecha Com o teto aberto Meu Deus do céu, véi Tá parecendo aqueles carros de Barbie, né, véi Carrinho de Barbie, ó lá Se fosse um pouquinho menor Era o carrinho da Barbie Mano, eu tô pensando aqui o que a gente ia fazer, véi Seguinte, a gente tem muito produto E ninguém tá vindo comprar, véi Então, o que que a gente pode fazer, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui, véi Bora, padeiro Bora pra onde? Vem aqui, caralho Cara, igual padeiro, véi É o seguinte, é o seguinte Você tá ligado no negócio da festa aí, né Que vai ter... Só tem nós aqui por enquanto O que que eu pensei? É hoje? É, falaram que era hoje o negócio da festa, mano Vai ser na hora que vai começar, entendeu? Não sei a hora não, tchau Vocês falaram lá com o cara ontem? Da festa? Não sei, alguém falou Não sei, alguém falou Que falaram que era hoje É o seguinte Vamos fingir que a gente tá na festa Imposição E do nada A gente tá desarmado Vai que acontece alguma merda A gente tem que fugir Entendeu? Vamos ter que fugir Vamos ter que fugir Eu tenho um caminho de fuga Um caminho de fuga Que eu sempre ensinei a vocês Ah, vocês aqui não Mas todo mundo teve que passar Que é aonde? Por onde você acha que é? Por onde? Por onde eu acho que é Vai trouxa Você é a única aí que fez Onde você acha? Lá por baixo Nada, nada, nada Vem cá Vem Agora sim Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que pula de verdade Por que eu sempre ensinei Vem cá, caralho Sobe, sobe, sobe Seguinte Tamo aqui Cadê o idiota, mano? Tá tentando subir Tá apanhando pra escada Porra, velho Que burro Olha só, hein A gente tá aqui Tá de boa Tá de boa E do nada Tem que fugir, mano Não sei o que que deu Tem que fugir O que vocês vão ter que fazer, mano? O que vocês acham que vocês têm que fazer? Olhando pra cá Fugir, claro Fugir, exatamente Mas pra onde? Pra onde vocês vão fugir? Vamos fazer um simulado aqui Vamos fazer uma simulação Tá invadindo Tem que fugir Pra onde vocês iam? Eu ia descer Descer pra onde? Eu ia em direção ao rosto Aqui, ó Não tem como Tá te fechando Tá te fechando Tá vindo de baixo Tá vindo de cima O que que você tem que fazer? Ah, esse an aí Você ia tá morto Deitar Deitar? Fingir de morto? O que que é? Dá, dá cal Dá cal Você chega aqui, ó Eu botava o meu carro ali na rua Pula ali Pula ali aonde? A reta aqui Ah, a mesma reta Que eu sempre ensinei pra pular, né? Aham Exatamente Vamos lá Simulação agora Aquele cara tá chegando É polícia É polícia Vambora, vambora Vambora Meu Deus, mano Calma, caralho Calma Agora tem que pular lá pro outro lado Lá pro outro lado Boa, vambora Ai, ai Ai, sobe Não Ah não, velho Eu fui pego Ai, já era Já era Tem que ir pro hospital aqui, ó Aqui eu fui pego O idiota foi pego A gente já foi pego aqui já, velho Tá, aqui a gente já foi pego E vocês conseguiram pular? Meu Deus, velho Conseguiu pular não? Ninguém? Cadê o outro? Cadê o outro? Se quiser muito leigo É só pular pelo lado, na moral Conseguiu pular aí? É claro É só pular ali pelo lado, pô Tem que observar Que lado? Que burro Não era pra vir aqui pra baixo, não? Nossa Que moleque burro, velho Que que você fez pular aqui do lado? Não é pra vir aqui embaixo, não Seu moleque burro É lá em cima Tem que cair lá, ó Ah, que vai não dar pra pular Que moleque animal, velho É só vir do lado Não vai ter que ir ao hospital, mano Ah, não, velho Porra, aí já deu errado a fuga Tá vendo? Não, não ia ser pego, velho Tá vendo aí, mano? Bande de trouxa do caralho Tá vendo aí, ó? Você não treina, tá vendo? Vale aí, ó Deixa uma moto aqui É só pegar a moto e vai Não, a gente tem que ter algum jeito de subir pra aquele outro lado ali, velho Sem pular Não tem como, não? Hum... Sem pular? Vai lá Pula pra lá Finge tá fugindo Vai, vai pular, vai Vai, vai, chapéu Vai, chapéu Vai, chapéu Vai, caralho Pular por cima é mais fácil? Será? Vai Acho que sim Meu Deus Nossa, eu não vou fazer isso não, velho Meu Deus do céu, velho Não, não Eu já tô machucado, velho Vai, eu já fui pego Já fui pego Já era Já era, vai Ai, meu Deus Vai lá, garoto Vai, garoto Vai Eita porra Aí agora você tem que continuar descendo, vai Vai fugindo Vai, pode continuar Nossa, essa vai ser dolorida, velho É melhor pelo lado aí mesmo, velho Porque é um pouquinho mais baixo Aí Agora é os 500, mano Aí é alto, hein Será que dá bom? Aê, boa Conseguiu, conseguiu Boa, boa Aê, boa Parcou, parcou Isso Cadê o outro? Cadê o outro? Calma, espera o outro Meu Deus do céu, velho Calma, caralho Que burro, velho Vambora, vambora Vambora, tio Olha isso aqui, mano Não faz nem sentido, velho Isso aqui O outro morreu Cadê o outro, cara? Caiu Caiu? Aonde? Peraí, eu tô na escada aqui Ele tá na escada, tá na escada Calma, calma Não, ele caiu lá embaixo Lá embaixo aonde? Na rua? Tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Não, mas aí que tá Ele conseguiu fugir Porque é pra ir pra rua Mas ele caiu numa altura gigante Mas na hora de fugir, velho O negócio é fugir, mano Caralho, doido É, pra fugir machuca, hein Pra fugir daqui machuca Já vi isso, ó O cara tá lá na rua aí, ó Ó, bora no hospital Vai ter que ir pro hospital Vai ter que ir pro hospital Troca de roupa, vai Meu Deus, velho Meu Deus, velho Dá não, dá não Caralho, vai fugir, velho Vai dar uma machucada do geral, velho Não tem o que fazer, não, velho Vambora Vamos trocar de roupa aqui pro hospital, velho Boa, 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 boa Isso aí, isso aí Isso aí, já começou a ver já Quero arrancar a porta do meu carro, vai Porra Porta ruim Caralho, cê tão pesado, velho Tá arranhando o chão, velho É a novinha lá atrás, velho Olha lá Que lá atrás do que, velho Que pariu, velho Ô, na real Se fosse simulado aí Se fosse na vida real aí Tá vendo aí Vida real, como eu falo assim Real life Os caras invadindo, entendeu Se fosse isso aí A gente tava ferrado, cê sabe, né Aham Sim Pôde ter que ter treinamento De fugir aqui na favela, mano Eu não sei como é que foge ali, não Cê sabe, certinho Dá, não A pé, a pé Tô falando a pé Não, dá, dá Só que ali O problema foi que eu escorreguei ali Que ele tava no emboliado Que choveu esse dia Aí eu acabei escorregando ali Aí eu caí Só que dá pra ir Dá pra ir Eu acho que Se eu chegar aí menos de 5 minutos aí Vai dar bom Não, vai dar assim, vai dar assim Calma Se cortou muito Tá vendo aí, velho Então tem que ver um jeito melhor depois Pra fugir Não, pô Que não se machuca muito, velho Eu só se machuquei muito Por causa que eu já tava meio machucado Das outras aí Porque nós caímos Então pronto, então pronto Mesmo assim, mesmo assim, velho O machucado se abre E continuou se quebrando Exato, exato Mas é isso que acontece Mas você tá fugindo, pô É assim mesmo Seu trouxa do caralho Ih, tá, pô Tá dando ruim aqui Polícia ali, polícia ali Virou a polícia? Não tenho nada não, pô Eu dei a capa Os pinelhas, né? Bora, 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 bora Vai, vai, vai Meu Deus do céu Ai, ô, pô Que isso, velho Oxi Que isso? Tá, pô Sai da frente Sai da frente, mano Que isso, velho Que desgrama que aconteceu, velho E aí? Tem um cara vindo uma letra Sei lá que deu O Julio tá doendo aqui Tanto já bate naquela Conquilha concreto Obrigado, obrigado A marca, marca do senhor Marca do santo aqui, né? Aí, pega, pega aí, pega aí Caralho, tá ensando a M4 aí Pega aí, caralho O que é, porra? Tô de jeito de boa Aqui, ó Por aqui, ó Essa rua, gente, já passou antes? Já, acabei Nessa rua, ninguém passa Você tem que pegar o carro Você tem que pegar o carro E andar por onde ninguém vai Tá ligado, velho Ó, faz o drift aí, ó Ó Batei nada Batei nada Batei nada, ó Você vai por aqui De boa, ó Agora você pega e dá meia volta Porque ninguém passa pelo outro lado Aí, olha aí Olha isso, olha isso E essa curva? Vocês aprendem aonde? É aqui, porra Na autoescola, na autoescola Ó Tá vendo, ó Drift Eu só não quero aprender a bater, né E eu bati em algum momento? Bati em algum momento, tio Ali na parede, ele é atrás Que parede? Tá doido? Nem encostei em parede Ah, cone Cone tá ali pra quê? Cone deve ficar na rua E aonde? Que esse lugar aí? Na marcação de peixe Isso aí é favela, porra Não, não Vai lá Não, não É a favela É a favela da casa da menina Ah, tá É a casinha onde tem as casas ali Tô ligado, tô ligado Vai lá pra você ver Minha mansão Eu já vi já Opa, ô car Calma, calma Isso aqui a gente tem que usar todos os detalhes da pista Pra pegar mais velocidade, entendeu? Igual a Fórmula 1 Igual a Fórmula 1 Isso aqui tá subindo em cima da chicane, né? Tá ligado? Esquete, esquete, esquete Meu Deus Meu Deus Aí, aí, foi culpa de você Quem puxou? Quem puxou o freio de mão? É, quem? É essa casa aqui? Eu sou azul, eu sou azul É essa casa? É essa casa aqui, velho Não tô vendo, é uma casa de idiota O que que é? Não precisa estragar o meu parceiro É aqui a sua casa? Essa garagem, isso aqui? Puxão agora, deixou as marcas de pneu Casa de idiota, velho Vou mostrar pra vocês É uma casa de gente interessante É uma casa de quem tem dinheiro, entendeu? Eu acho que não sou eu Mas é uma casa interessante O que que é? Quantos milhões vêm na conta aí? 6, 5, 4 Nada, tô com 1.2 O dinheiro não tá entrando, pô Na favela? Tá achando, é Tá achando o que, então? Ué, gastei com nada, pô Tudo que eu tenho é dinheiro fruto do suor Tá, tá quase chegando já Vou mostrar um lugarzinho pra vocês aqui, então Calma aí, tá? Cuidado com os quebra-mola aí Sem que pagar o carro Tem quebra-mola, não Esse carro aqui não é meu mesmo É Eu só tô treinando, tô treinando Ah, tá treinando com a gente no carro Ué, mano, melhora, não? Só tem bosta aqui dentro, porcaria A gente já treina com todo mundo, menos eu, olha Entendi, eu vou passar o efeito da minha casa aí Pra vocês ficarem babando, entendeu? Ah, não, eu senti isso que não era a sua Ah, é minha, mas, tá ligado? É minha, minha e a minha, tá ligado, velho Então, dá uma olhadinha aí, ó, tá ligado? Você vai passando pertinho aí, tá entendendo? Casa trancada, tudo certinho, pá Vou entrar o caralho, pô, só passaram perto só Vai que tem alguém olhando aí Eu vou invadir? Você viu, sempre tá aí olhando não sei o que, velho, mas tá olhando Tô pensando em roubar aquela casa dela Ué, é só entrar lá, pô, tem alarme Essa é a primeira casa aqui da esquerda, ó, essa daqui da esquerda é minha Porra, nenhuma Vamos lá então pra você ver Tô de boa, tô de boa Olha o drift Aquela casa nem é sua, pô Ah, olha o drift aí, ó É, o carro é do P.O., pô, cara, que dano que é Quebrou a traseira já Sem frear, sem frear, sem frear, sem frear Sem frear, sem frear, sem frear, sem frear Tem freio não, tem freio não É curva sem frear, é curva sem frear, é curva sem frear Curva sem frear, é curva sem frear Ó, não pode frear o Braia, nem puxar o freio de mão Quem freia não é corredor de corrida, pô, que faz corrida Ó, é quebradeira da favela esse carro Ih, quem é, quem é? É roxinha, é roxinha É roxinha, é roxinha Não era uma vez Pai de barmocar aí, caralho Tá, treinamento aí foi muito bom, hein, de fuga Provavelmente a gente ia Se dar bem na fuga, né, foi correto Claro, claro, eu ia Todo mundo ia se dar bem, ninguém ia ser pego Troca a roupa aí, troca a roupa aí pra ninguém ver Então seu olho é bom então Você tá querendo passar no teste também Então se você é um olheiro, quero que você me fale Onde que tá a letra CNT Rapidinho, 5 segundos CNT 1, 2, 3, qual placa? 4, 5, qual placa? É, errou, errou Tá lá na direita amarela lá, seu burro CNT, visão de idiota, hein Não tem visão de águia não, hein Você viu o CNT lá? Ah, sei, sei Você viu não o animal lá? Vi, vi sim Demorou, demorou Vou falar outro lugar porque você tem que ver Você não é olheiro? Você que tem visão, tem não? Sou, 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 sou Porra, não é olho de águia? Você é o trouxão? Eu sou, eu sou Então fala pra mim onde que tem um olho Um desenho de um olho 1, 2, 3, 4, 5, errou Já tinha tomado um tiro Não sabe onde tá o desenho do olho Onde é que tá então? Ah lá, o desenho do olho lá, ó Lá, ó Na esquerda, lá em cima De azul Tô vendo Tô vendo Você tá vendo? Agora você tá vendo que eu tô apontando, né? Tô ligado Entendi, entendi Vamos olhar pra outras coisas e tal Uhum Deixa eu ver Até agora você já tomou dois tiros já, né? Não, eu sou bom de bala Desculpa, você é bom de bala É sim Você não ia ver quem é o careta atirar? Como é que você é bom de bala? Tranquilo, tranquilo Visão de olheiro trouxa Vamos ver aqui mais um aqui, hein Calma aí Ah O maior coqueiro Maior coqueiro Um, dois, três, quatro, cinco Tomou Tomou bala Não é aquele ali, não Aquele lá, ó Lá, 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 lá Coqueirão lá Não, aquele ali não é maior, não Aquele lá é maior Foi trouxa, foi trouxa Você sabe, né? É, tô ligado Errou, errou 3-0 3-0 3-0 pro seu olho idiota, hein, mano Deixei, deixei espaçar Não tem nada de errado Ah Ah Onde tem um guindaste? Um, dois, três, quatro, cinco Ali, ali, ali Errou, errou Errou Ali, 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 o que? Que que tem ali? Cadê o guindaste dali? Aí é o guindaste dessa... Ah, onde? Tem guindaste? Sei não, pô Sei não, era onde? Mas que burro do cara lá, ó Lá embaixo lá, ó Olha o amarelo lá, ó Ah, tô vendo Tá vendo, né? Tinha tomado outro socão, né? 4-0 E você viu aquela que tá de baixo da ponte olhando pra cá? Você não viu aquela que tá olhando pra cá de baixo da ponte ali, né? Não tem nenhuma Tem não? Pega o seu celular aí Vai, falei Tem não, né? Agora, olha Olha lá na direção da loja Tá olhando? Tô olhando Agora, olha um pouquinho pra sua direita Hã Tá vendo aquele... Aquele guindaste que eu tinha falado pra você? Sim Embaixo dele Ah Tô ligado, tô ligado Embaixo do guindaste tem a polícia lá, velho Reflexo do sol, consegui ver por causa do reflexo do sol agora lá O P2 do carro lá tá com uma pistola na mão Aham E na outra mão ele tá com o pinóculo olhando pra cá só com o olho Ele tá olhando É, não, isso aí Tem que ver isso aí Tem que ver isso aí, mano Tá de boa, tá de boa Sua visão tá inteligente, tá ligado? Tem uma visão inteligente aí, mas tá de boa, velho É nóis, velho Então é isso aí, galera Espero que você gostasse do vídeo Hoje foi mais ou menos Deixa aquele like, serve o canal Ative o sininho Semana que vem vamos ver o que a gente vai fazer, mano Vai ter que bolar algumas ideias aqui novas, demorou? Valeu, falou, fui, banditruxas E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri